Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal na Pundo da Língua Se bem-vindos para mais um vídeo aqui em Londres E galera, esse daqui é oficialmente o meu último vídeo aqui fora, aqui na Inglaterra Isso pode soar talvez meio triste, mas assim, eu tô extremamente feliz, tô extremamente realizado Tô gravando esse vídeo pra conversar com vocês, agradecer a vocês, fechar né Esse ciclo tão lindo que se iniciou Se iniciou há um ano atrás e quem diria, eu consegui, realizei o meu sonho Posso falar oficialmente isso, eu realizei o meu sonho E assim galera, eu tô extremamente feliz e satisfeito com tudo que aconteceu aqui Não me arrependo de nada, tudo que eu queria, tudo que eu almejava aconteceu e até mais, sabe Muitos momentos incríveis, amizades que eu fiz, relações que eu construí Literalmente essa experiência aqui fora mudou a minha vida Eu posso garantir pra vocês que eu não sou o mesmo Matheus que entrou aqui Eu tô saindo um Matheus totalmente diferente Claro, positivamente, me sinto mais independente, me sinto mais eu mesmo O que eu mais fiz aqui foi construir memórias Momentos inesquecíveis que eu nunca vou esquecer Inclusive, vou compartilhar muito com vocês ainda Também tô feliz que eu acho que eu consegui dar o meu máximo Eu dei o meu melhor aqui pra estar compartilhando, mostrando tudo pra vocês Até porque eu falo, sem vocês seria muito difícil de acontecer E foi um pouco difícil assim de início porque eu fiquei muito dividido entre aproveitar a viagem Aproveitar esse momento e tá gravando, produzindo conteúdo aqui pra internet Então eu deixei pra compartilhar os melhores, os maiores momentos aqui pro YouTube E também compartilhei muita coisa lá no Instagram Coisa mais pessoal, momentos ali com os meus amigos Inclusive, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo Não sei se eu já tô no Brasil nesse momento Mas se você quiser ver mais sobre essa viagem Além dos vídeos, tem lá no Instagram todas as fotos, os destaques que eu fiz E talvez vocês devem estar pensando, né? Caramba, Matheus, que vídeo triste, cara Despedida, você tá triste em estar voltando pra casa? E galera, ser bem sincero com vocês Não, eu não tô triste Pelo contrário, eu tô até um pouco ansioso Tô feliz Porque qual que era a minha meta principal? Vim pra Inglaterra passar três meses praticando o meu inglês Nunca tive pretensão de vir tentar a vida aqui E coisas do tipo E eu consegui, foi exatamente isso E até mais, muito mais coisas maravilhosas, incríveis aconteceu Aconteceram Então assim, nessa reta final da viagem Eu tô com sentido, eu tô em paz, sabe? Eu tô com sentimento de missão cumprida E assim, eu garanto pra vocês que eu não vou parar aqui também, sabe? Então eu tô com aquele sentimento de Caramba, eu tô indo embora, eu tô indo pra casa, sabe? Adeus a tudo isso, essa vida na Europa Não, eu não tô com esse sentimento Porque eu sei que eu vou voltar em breve Inclusive, eu já sei até o próximo país que eu vou, tá? Mas calma que não tem nada comprado Não tem nada certo ainda não Só é a próxima meta E vocês sabem que quando eu boto uma meta no negócio Eu corro pra isso E assim, aqui agora eu tô meio que sozinho também Porque todos os meus amigos, eles foram embora Toda aquela galera que andava comigo Que vocês viram aqui nos vídeos Lá no Instagram também Todo mundo já foi embora Eu sou... A gente tem até uma brincadeira que eu ia vencer esse BBB Porque o BBB, né? Há três meses E todo mundo foi embora Todo mundo foi eliminado E ia ser o último a sair Justamente no final dos três meses Então eu tô vencendo esse BBB Todos eles já estão em suas casas Em suas rotinas, sabe? E aqui também eu já fiz tudo o que eu queria fazer Então eu já fui em todos os pontos turísticos Já visitei todos os estádios de futebol Que eu queria Tudo que eu vim com a ideia de fazer Eu já fiz Então foi exatamente o que eu falei pra vocês no início Eu tô me sentindo realizado, sabe? Eu tô em paz com a ideia de tá indo embora agora Porque eu sei que eu fiz Aproveitei da melhor forma possível Não tem uma coisa que eu me arrependa Me arrependa de ter feito Ou então de não ter feito Eu tô muito feliz Eu também tô animado pra estar voltando pro Brasil agora E como eu falei Iniciar novos planos Novos projetos Hoje eu posso falar pra vocês Que com certeza eu sou fluente em inglês No Brasil eu já sentia um pouco isso Só que assim Eu nunca tinha vivido o inglês de verdade, sabe? No Brasil eu apenas falava inglês Sozinho, dentro de casa, na internet Eu nunca nem tinha falado inglês pessoalmente Cara a cara Nunca nem tinha falado com um gringo na minha vida Pra vocês terem noção Então eu passei 4 anos aprendendo inglês Dentro do meu quarto Praticando apenas online E eu sentia que faltava Assim, é Um teste pra mim mesmo Puxando pro pessoal, sabe? Faltava essa experiência Essa prova final E eu vim aqui Realizei essa prova E passei, sabe? Com sucesso Então hoje eu posso falar pra vocês Eu sou fluente em inglês Sabe? Eu falo isso com total certeza Porque o que eu vivi aqui O que eu passei aqui Tudo em inglês Cara Surreal Incrível Vocês não tem nem noção E assim galera Eu vou falar ainda muito mais Sobre essa viagem Ao longo aí dos meses Dos anos Porque tem muita história Pra contar pra vocês Muitas coisas que vocês não sabem Vocês que me apoiaram emocionalmente Financeiramente também Muito obrigado por tudo E agora É voltar pro Brasil Continuar a vida Continuar os planos E em breve Tá voltando aqui Continuar essa vida De viagem Que com certeza Eu garanto pra vocês Que eu não vou parar aqui Muito obrigado por tudo mesmo Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto Me siga no Instagram também Porque ainda tô aqui Então até eu votar pra cima Eu ainda vou postar mais coisas Só que lá no Instagram Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto E valeu!